É uma grande satisfação o dia de hoje, porque nós havemos de nos lembrar que os trabalhadores desse país ficaram exatos sete anos sem um centavo de ganho real do salário mínimo e sem ver a sua tabela de imposto de renda atualizada e como está sendo feito hoje pelo presidente Lula, que zonera de pagamento de imposto de renda os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. O trabalhador volta a preocupar o governo, volta a estar no centro das nossas atenções. Mesma coisa vale para a tabela do imposto de renda. Muito importante que quem paga mais imposto nesse país, que é quem consome a maior parte da sua renda, seja de alguma maneira beneficiado no que diz respeito justamente ao imposto de renda. Porque nós sabemos que essa distorção do nosso sistema tributário só vai ser corrigido, só vai ser corrigida pela reforma tributária que o presidente Arthur Lira liderou a aprovação da Câmara e agora encontra-se no Senado Federal a aprovação final. Eu acho que de uma importância essas medidas que estão sendo adotadas, que é trazer um pouco de justiça social para a nossa gente. E termino falando das medidas que o senhor endereça para o Congresso Nacional, junto com a sanção do salário mínimo e da nova tabela do imposto de renda, que é a taxação das chamadas offshore e dos fundos fechados.